Baalbek Começamos o dia a apenas 10 km da Síria, recorrendo a estrada para Damasco, onde se aglomeram as barracas de refugiados, fazendo-nos a cada quilómetro recordar o flagelo humano em que vivem e sentir-nos impotentes perante tanta miséria humana. Mas a razão desta viagem era uma visita às ruínas da cidade de Anjar, património histórico da Unesco, construída nos anos 700 pelo califa Válid, que funcionava como um interposto comercial entre o Líbano e a Síria, uma vez que fica a meio caminho entre Beirute e Damasco. A vida em Anjar foi breve. Apenas 44 anos depois de ser construída, foi arrasada pelos abácidas e deixada ao abandono desde então. Estas ruínas, no Val do Beca, foram apenas descobertas nos anos 40 e surpreenderam pelo planejamento perfeito. Ainda visível a sua forma retacular, rodeada por uma muralha, e que os acessos eram feitos por quatro portas orientadas aos quatro pontos cardeais, de onde partiam as suas ruas principais, que se cruzavam no meio, e assim formavam quatro bairros, os semelhiais na parte oriental e os populares no ocidental. E daqui dirigimos-nos ao destino principal do dia, Baalbek. Provavelmente já ouviram falar de Baalbek pelas notícias mais negativas. O território é teoricamente hostil. Toca do Hezbollah, o partido de Deus, que domina a região do Val do Beca, onde Baalbek se situa. As bandeiras amarelas a esvoçar, penduradas nos postes de iluminação ao longo das suas ruas. Os pósters com caras dos dirigentes do partido. Muitos agentes à civil e outros tantos armados. Não deixam dúvidas. É aqui que o coração do Hezbollah palpita com mais intensidade. Talvez por isso, muita gente não se atreve a pisar o solo de Baalbek. Mas nós funcionamos ao contrário. Só isso era razão de virmos até cá. Mas de facto, foi outro o motivo que nos fez vir. Fomos conhecer as mais incríveis ruínas que possam imaginar. Estão a ver Roma? Estão a ver Atenas? Esqueçam! As melhores ruínas romanas do mundo estão aqui. Baalbek é outra das religiões que foi ocupada por povos fenícios, romanos e otomanos. Mas ao contrário de Bíblos, que era mais comercial, Baalbek sempre foi considerado um lugar sagrado. Os fenícios começaram por cá a construir o templo de Baal e Astrate, os muito venerados deuses da fertilidade e da guerra. Quando os romanos ocuparam a região, passou a ser a Elipólis, a cidade do sol de Alexandre o Grande, e atribuíram novos deuses aos templos que passaram a ser Vénus, Júpiter e Baco. Aqui construíram, sob o templo de Baal, o templo de Júpiter, considerado o mais ornamentado e imponente edifício religioso da história do Império Romano. Até que, nos anos 600 d.C., vieram os muçulmanos e ocuparam a área e adicionaram ao espaço uma mesquita. A cidade sobreviveu aos séculos e às guerras que por ela passaram. E são essas ruínas, ainda que não estejam no seu estado perfeito, que são incríveis. Tudo é monumental e dá uma ideia da grandeza do que é que existiu. Baalbeck tem o que terá sido o maior templo romano do mundo, o templo de Júpiter, do qual seis megas colunas ao alto nos fazem sentir os seres mais insignificantes do planeta. Para terem uma ideia, só os blocos de pedra de sustentação têm mais que duas vezes a minha altura. e tem também o maior templo ainda em pé do mundo, o templo de Baco, maior que o Parthenon em Atenas. Mas nem só em tamanho impressiona os detalhes encravados, desde representações de Baco a desenhos fenícios deixam-nos boquiabertos. É um deleite ficar sentado a observar o jogo de luz e sombras no regresso ao glorioso passado do Império Romano. Deambulamos pelas ruínas praticamente sozinhos, tentando reconstruir o passado, podendo parar, sentar-nos, refletir e tirar as fotografias que queríamos sem multidões. Só nós, o vento a superar entre as colunas e o sol a refletir nas construções milenares, tornando este lugar imponente, intenso, avassalador. Para muitos, podem ser só ruínas, mas para nós, Baalbek, é muito mais. Aqui, sente-se a história, o passado, e isso é mágico. Na cidade de Baalbek, existe ainda um templo xiita, chamado Seayda Kala Shrine, que difere de uma mesquita, porque também é um mausoleu sagrado. O santuário de Seayda Kala, filha do imã Hussein e bisneta do profeta Maomé, é um daqueles lugares que nunca mais vamos esquecer na vida. Acreditam que até as lágrimas me vieram aos olhos quando tive o privilégio de lá entrar? Como em todos os locais de culto muçulmano, tive que usar um chador e entrar pelo local apenas de acesso às mulheres, separando-me assim do meu marido e do guia que nos acompanhava e ia ir sozinha. Mas, o desconforto desta situação logo desapareceu, quando ao entrar, me vi rodeada por também a beleza da arquitetura islâmica, cheia de detalhes e de brilhos. Mas havia mais qualquer coisa. Algo que não se conseguia explicar. Uma energia no ar que nos envolve e nos traz paz. Chamem preconceito, chamem o que quiserem, mas era algo que não estava à espera sentir num local de culto árabe. como não tinha prévia informação sobre o local e estava sem o guia, deixem-me apenas levar por este sentimento de leveza. Sentei-me entre as mulheres que ora oravam, ora conversavam umas com as outras, enquanto as suas crianças faziam o que tão bem sabem. Brincavam descontraidamente às escondidas e à apanhada. Ao sair, fiquei a conhecer a sua história. Após o martírio do imã Hussein em Kerbala, no Iraque, as suas mulheres e crianças foram mantidas em cativeiro e levadas em camilos sem cela nem sombra em direção a Damasco. Kala tinha apenas três anos e dizem que o seu martírio resultou da longa e penosa viagem que a levou à exaustão e resultou na sua morte. O seu túmulo está localizado no centro do santuário numa espécie de gaiola dourada toda em oripata e que tem por cima um enorme lustre de cristal. Mas o que chama realmente a atenção é uma árvore enorme que penetra no telhado do edifício. Conta-se que o imã Zainal Abidin aqui plantou um pequeno galho para marcar a sepultura. Com o passar dos anos este galho transformou-se numa árvore gigantesca com cerca de 1400 anos. Este local foi mais uma das surpresas que nos reservou ao longo de toda a nossa viagem o nosso guia Mohamed a quem vamos ficar eternamente gratos por esta experiência. Thank you so much Mohamed you are the best guide in Lebanon and made this trip special for us. Tchau.